Bom dia, chegamos em São Miguel dos Milagres. A gente veio conhecer São Miguel dos Milagres, a gente ainda não conhecia e a gente imaginava que São Miguel dos Milagres era só uma praia, né? Mas não, tem muita coisa aqui e a gente vai fazer o que é conhecido como a Rota Ecológica aqui em São Miguel dos Milagres. Tem várias praias, vários lugares legais e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Pra começar, dá uma olhada nesse mar. Eu sei que você tentou muito bem, eu sei que você fez sua parte. A gente tá aqui a convite da pousada da amendoeira. E ela, além de muito linda, fica exatamente na praia do Tóquio. É só você sair do quarto praticamente e vem andando que você já tá aqui direto pro mar. E a pousada é linda, né? Maravilhosa. Muito fofa. Uma das coisas que a gente acha legal de estar viajando pelo Brasil é que a gente mesmo não conhecia tanto o Brasil, tanto o nosso próprio país e muitos de vocês agradecem a gente nos comentários por estar mostrando destinos e estar mostrando lugares aqui no Brasil. E isso é muito bacana. A percepção que a gente tinha do nosso país mudou completamente depois que a gente começou a viajar. E é muito importante a gente ter orgulho do nosso próprio país, a gente gostar de viajar pelo nosso país, gostar do Brasil, porque isso faz a gente ser melhores como pessoas, faz a gente cuidar mais do nosso país, faz a gente querer que as pessoas cuidem mais do nosso país. Então a gente acha que viajar e conhecer o Brasil, cara, é fundamental pra gente. Quando a gente enxerga com mais carinho o país que a gente tem, a gente também vai cuidar dele com mais amor, né? Sem dúvida. Então é isso que importa, tá bom? Que é a dica aí. E já que é assim, então bora conhecer São Miguel dos Milagres. Bora conhecer um pedacinho de Alagoas. A gente tá indo agora conhecer a Praia do Patacho. Legal que vai ser de bugue, né? Vai ser de bugue. Já tava com saudade de andar de bugue. E depois a gente vai conhecer a região do Rio Tatuamunha, que tem várias coisas legais pra fazer. Bacana, então bora. 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 De certeza faz das coisas, né? oni muito bacana quando as pessoas cuidam bem assim dos animais e da espécie... fazem as coisas com amor, igual eles estão fazendo. Achei bem legal. E agora vamos pra praia! Essa é a Praia da Laje, ou de Lajes, e a galera fala que aqui não perde nada para o Caribe. Olha a cor dessa água. Bem clarinha, é lindo? Nossa, maravilhoso. Sabe o que é melhor? É que essa água assim, dessa cor, ela ainda é quente. Quentinha. Não dou conta. Agora bora conhecer a outra praia, né? Bora pro Pataxe. Bora. A gente tá aqui na Praia do Pataxe, e eu acabei de colocar meu vestido, pra gente poder fazer não só o vídeo do Numbulo aqui, mas também a foto num coqueiro famoso, que dá pra deitar em cima dele, que é aquele ali. Tentei passar o drone em umas folhas ali, meio arriscado. Ainda não vou conseguir fazer alguma coisa muito legal desse jeito. Tomara que eu não perca o drone pra conseguir fazer isso. É, é importante. Vambora que a gente tem que almoçar agora. Vambora que eu tô com fome. Agora a gente vai mostrar um pouquinho da Pousada da Amendoeira, que é a nossa casinha aqui esses dias. Ela é uma graça, gente. Entendi. Tchau. 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 A gente acabou de deixar as bikes ali no final do banco de areia da Praia do Morro e aqui começa toda essa área de pedras e falezes e aqui a gente vai andando a pé até chegar na Praia de Carro Quebrado. Lindo demais aqui né, cara esse tipo de passeio é um dos que a gente mais curte porque é um passeio de atividade, a gente veio de bike e depois vem passando por toda a orla aqui conhecendo essas três praias e ainda com essa vista maravilhosa, muito bom. Nossa, adorei o passeio, o visual é lindo, a parte que a gente tem que andar a pé, andar de bike, eu gosto muito mais de passeios assim que a gente interage mais com o ambiente, com a natureza do que só chegar na praia e ir embora depois né. Se vocês quiserem fazer é com o Toninho da bike? Toninho da bike. Toninho Passeios Bike. Toninho Passeios Bike, a gente vai colocar o link pra vocês. Estamos indo fazer o passeio de jangada para conhecer as piscinas naturais da Praia do Tóquio e o dia tá bonito hoje. E aí estamos aqui nas piscinas naturais da Praia do Tóquio. E hoje a abração aqui além das piscinas naturais é o peixe boi que veio passear aqui do lado das jangadas. Mas uma coisa importante que eles explicaram pra gente na associação do peixe boi é que não pode passar a mão no bicho. É ruim pra ele e é ruim pra gente, até porque a gente tem protetor solar e esse tipo de coisa que faz mal pra ele. Mas não tem jeito né, quando ele vem parar num lugar turístico assim acaba que todo mundo quer passar a mão. E eles são como se fosse um cachorro do mar. Muito bonzinhos, querem ficar perto das pessoas, então é difícil mesmo. E agora a gente tá indo pra Praia de São Miguel dos Milagres, que a gente não foi até agora. E eu já tô de capa, como vocês podem ver, porque o sol dessa região é demais gente, as minhas costas já tostaram. Chegamos aqui na Praia de São Miguel dos Milagres, delícia porque a gente veio de jangada com o roxo, melhor trajeto. Vamos que eu já tô aqui ó, capuzada hoje, porque o sol já deu. I know you tried so hard I know you've done your part It's not fair You did your time Galera, a gente adorou conhecer São Miguel dos Milagres. É muito bonito aqui, a gente queria agradecer a pausada da amendoeira que trouxe a gente. E agora pra gente se despedir, a gente vai fazer o nosso último mergulho aqui na Praia do Toque. Último Mergulho no Paraíso. Bora? Vambora! Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like! E galera, se inscreve no canal! Uhuuu! Eu tô lendo, eu tô lendo! 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 Eu tô lendo!